A nossa sociedade está muito estranha, não dá mais para anunciar o falecimento ou a partida de alguém dessa vida para outra com um sorriso no rosto Cara, eu não sei quanta gente pedindo para comentar sobre esse assunto aí mas olha, dá preguiça, mas bora para o vídeo porque é o que estão pedindo Para você que não me conhece, eu sou o Zaya, você está no meu canal FalaZaya como é que vão ovelhas perdidas, ou você faz parte das 99 aí, né? O pastor já foi atrás de você que está perdidão Se não foi, pega o dedo pentecostal ungido aí, deixa o seu like, seu joinha que é importante e faz muito bem para o nosso trabalho aqui, o nosso conteúdo E eu espero que esteja tudo bem com todos vocês e bora falar sobre esse assunto aí Amém! A verdade é que simplesmente do nada deu um ataque fulminante e o cara que era pastor veio a falecer Partiu desse plano para outro plano O detalhe é que não era um pastor simplesmente com a vida pastoral há muitos anos nesse contexto evangélico Ele só tirou a vida de uma mulher contínua ao ponto de expor o coração da mulher para fora Nossa, pastor, né? É, mas ele foi a pastor depois desse problema aí, né? Eu não vou dar detalhes aqui da notícia Vai queimar no inferno! Parte dessa vida para outra Guilherme de Padua Aos 53 anos É exatamente desse camarada que nós vamos falar Sinceramente, cara, é um assunto assim, ó, tenebroso que dá uma indignação em comentar Mas enfim, é o Brasil que nós vivemos Porque esse cara não era para estar nem solto Num país decente onde a lei funcionasse Esse cara estaria, ó, no Chilindró até hoje Talvez partiria dessa vida para outra no Chilindró Mas como a gente vive no Brasil, sinceramente, cara O cara virou pastor, resumindo Olha só, o pastor Guilherme de Padua da Igreja Batista da Lagoinha Até então era meio que, né, um controverso aí Ele era pastor, não era, não era, e era Agora ficou tudo confirmado pelas próprias palavras Do pastor Márcio Valadão Que, sorrindo, deu o anúncio É... aonde deixou claro que ele era, sim, pastor, né? Amém! Ele faleceu na noite desse domingo 6 do 11, aos 53 anos E a notícia foi confirmada pelo pastor Márcio Valadão Através de um vídeo publicado em suas redes sociais E esse vírus está dando pano pra manga Se liga só, por quê? O cara anunciou o falecimento de um pastor Que faz parte do seu contexto de liderados Com um sorriso no rosto E isso aí ficou mal E, inclusive, ele até removeu esse vídeo do ar Nós vamos... vamos ouvir o vídeo Ele acabou de morrer É isso aí Aguarinha Acabou de... Os defensores do pastor Márcio Dizem que ele é, sim, pra quem conhece, ele é, sim Sorridente com qualquer tragédia Sorridente com qualquer assunto Seja ele triste É... Tenso, tenebroso Caótico Esperançoso Ele está sempre sorrindo E eu vou dizer uma coisa pra vocês Isso explica muito a perturbação da família Valadão Vai por mim E esse assunto aí do falecimento do Guilherme de Padua É um assunto, cara, que dá preguiça de comentar Porque é uma indignação Ele teve a oportunidade de ser... De ser restaurado Ser um pastor Aquela história toda Mas e a mulher a qual ele tirou a vida? Como é que fica na história, né? Não teve a oportunidade? Ou será que agora os dois estão se encontrando lá no paraíso? Como é que fica a história? O que você acredita? Comenta aí embaixo, por favor Porque isso aí está dando muita treta na internet Tem gente até, tem comentários aqui que falam Eu acredito na conversão dele Outros dizendo que é Deus, né? Cobrando a conta A qual ele devia de ter tirado a vida da mulher A verdade é que, diante de tudo isso Esse camarada não cumpriu toda a pena A qual foi designada a ele Aquele jeitinho das leis brasileiras Fez com que ele pagasse sete anos e saiu fora Agora, vir defender esse cidadão aí Sinceramente, cara É um desrespeito A família a qual ele tirou o direito de vida Tirou o direito da família Desfrutar daquela pessoa Dentro do contexto familiar Se fosse num país sério Com certeza tinha pegado uma prisão perpétua Teria tempo pra se ajeitar com Deus Lá dentro refletir e, sinceramente, as coisas seriam totalmente diferentes Mas no Brasil, cara, sai É consagrado a pastor Fica claro aí na fala do pastor Márcio Valadão E no final das contas ainda Deixa esse terror na internet aí De pessoas comprando a briga Questionando Que, sinceramente, num país sério Jamais estaria existindo esse tipo de coisa E também não podemos estar aqui regozijando Tem muitos comentários que é Deus, né Que resolveu, não Esse tipo de doença Qual ele foi aí Partiu desse plano pra outro Tá pegando muita gente Nesses últimos tempos aí Então, cuidado Não podemos entrar É, eu acredito mais naquela ideia Chegou o momento Chegou a hora Acabou Chegou o número da senha, meu filho Não tem pra ninguém Não importa do que vá Do que aconteça O importante é que Pegou o número da senha Chegou a hora do chamado Adeus Tia Chica Como diz o meu pai Agora, que é estranho, né O pastor Márcio aí O bispo Valadão aí Dar a notícia meio sorridente, né Morreu agorinha Agorinha Caiu e morreu Morreu agora Agorinha, agorinha Ele acabou de morrer Pode ir lá ver, conferir Que ele partiu E o assunto que mais ficou em alta No Twitter foi lá Caiu e morreu Caiu e morreu Caiu e morreu Ficou em segundo lugar Nos tops do Twitter do Brasil Sinceramente, cara A galera caiu pesada Em cima do pastor Márcio Pelo sorriso Aquela calma sorridente Dando a notícia De uma morte De alguém que partiu desse plano Agorinha Ele acabou de morrer Comente aí embaixo O que vocês acham Pra você que pediu pra mim Comentar sobre esse assunto É isso que eu penso Sinceramente Nós estamos vivendo Uma sociedade Adoecida Onde há inversões de valores Onde o que precisaria estar pagando Pelo que fez Não paga Quem não deve nada No final Acaba pagando E pagando muitas vezes Com a própria vida Que é o caso aí E aquele que deveria estar pagando Pelos seus atos Acaba tendo liberdade E virando uma borboletinha É isso que eu acho Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixa o seu joinha Que é importante Se você não me segue Nas demais redes sociais Lembre-se que eu estou Dieramente lá no Instagram Também no Facebook E esse é o canal Falasá Estamos juntos Por um Brasil E um mundo Melhor E um mundo